Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim dar dicas incríveis para você ganhar dinheiro através de alguns benefícios do Nubank. Eu trouxe alguns benefícios que o Nubank possui e que consequentemente podem te dar dinheiro, tipo vai sobrar, vai dar um desconto, então assim, é para te ajudar a economizar grana, a ter mais dinheiro, a não ficar gastando com o que não deve gastar, entende? Então eu trouxe alguns dos benefícios do Nubank que vão te ajudar a ter mais dinheiro em 2020. Então vambora! Quer saber quais são esses benefícios? É só continuar assistindo esse vídeo, vem comigo! Chegou a hora de você tirar o seu dinheiro de um banco tradicional, por quê? Porque já começamos falando que a Nuconta rende muito mais do que uma poupança tradicional. Então compensa muito mais você deixar o seu dinheiro, a sua reserva ou o que você estiver guardando em um banco, deixar na Nuconta, porque ali o seu rendimento vai ser bem maior, então ali você já consegue ganhar uma graninha, né? Se você for em uma loja, vamos supor, ah, eu tenho um dinheiro, eu tenho um dinheiro que eu guardei e eu quero comprar determinado produto à vista. Tem desconto? Não tem desconto, o vendedor não quer te dar desconto. Então você faz o seguinte, você parcela o máximo possível de vezes, por quê? Porque lá no Nubank, no cartão de crédito, é possível antecipar as parcelas e ganhar desconto através disso. Então às vezes, já que o vendedor, ah, eu não quero te dar desconto à vista, então paga no cartão, parcela quantas vezes for possíveis, e aí você vai pagando as parcelas antecipadas, você vai ganhar um bom desconto com isso. Gente, quero dizer pra vocês que tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a Nuconta, sobre os rendimentos da Nuconta, também tem vídeo explicando um pouquinho mais sobre a antecipação de parcelas, tem vídeo falando de todos esses benefícios, tipo vídeos mais completos falando sobre todos os benefícios. Eu não vou ficar falando detalhadamente sobre cada benefício, como é que funciona, pra esse vídeo não ficar tão extenso, mas se você procurar, tem aqui no meu canal uma playlist só do Nubank, então tem tudo lá, então dá uma olhadinha, porque tem também o Nubank Rewards, que eu vou falar ainda, então todos os benefícios desse vídeo já tem vídeo completo aqui no canal, ok? Outra forma de você ganhar um dinheirinho é através do Nubank Rewards. Esse é o programa de pontos do Nubank, você precisa pagar, na verdade, uma mensalidade ou um plano por ano, tá? Também tem vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente, eu não sei dizer os valores pra vocês agora. Mas, esse programa de pontos, ele só vale a pena se você gastar mais de R$1.600,00 por mês, senão ele não tem utilidade pra você, não vale a pena você pagar pra ter esse programa de pontos, ok? Então você teria que gastar mais de R$1.600,00 pra valer a pena. E com esse programa de pontos, você consegue descontar valores das suas faturas, então ali você também já ganha um bom desconto. E pra finalizar, quero dizer pra vocês que outro benefício maravilhoso é que o Nubank não possui taxas, e você consegue fazer transferências ilimitadas pra qualquer banco sem gastar com isso, porque o Nubank não cobra pra você fazer uma transferência da sua Nuconta pra outra conta. Então, gente, olha o quanto você economiza, porque se for ver, uma transferência de outro banco pra um banco diferente custa R$9,00, R$10,00. Olha a economia que você vai ter tendo a Nuconta pra transferir esse dinheiro quando você precisar fazer transferências. Então, ali já é uma ótima economia. E é isso, meus amores. Esses são os benefícios que eu queria conversar com vocês hoje. O Nubank tem uma porrada de benefícios, gente. Eu tô tentando gravar o máximo de vídeos possíveis falando sobre o assunto, porque eu sei que vocês gostam muito. E, gente, que nem o Nubank Rewards e... Calma aí. O Nubank Rewards e antecipação de parcelas é pra quem possui o cartão de crédito, tá? Mas a Nuconta e essa economia em tarifas mensais, no caso da Nuconta, é pra quem quiser fazer. A Nuconta é muito simples de fazer. Também tem vídeo aqui no canal, você não precisa passar por análise de crédito. Então, mesmo que você não tenha o cartão de crédito, não fica triste. Logo você consegue, tá? Mas tem outros benefícios que você também pode contar. Como, por exemplo, o rendimento da Nuconta ser maior do que o da Poucança. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!